Diz uma coisa, você gosta de feijoada? E que tal aliar essa delícia com solidariedade? Fica ainda mais gostosa, não é mesmo? Esse ano a tradicional Santíssima Feijuca, que é realizada em Gramado e nos últimos anos tem se tornado também itinerante, vai ter a renda revertida para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e vai acontecer em Balneário Camboriú. A Cris Pinheiro está no local, vai passar as informações. Ô Cris, passa o dia, passa o local do evento, para o pessoal poder saborear essa feijoada deliciosa e claro ajudar também, né? Conta pra gente. Isso Maria, a gente está bem em frente ao local onde vai acontecer a Santíssima Feijuca este ano, no dia 20 de julho, vai ser aqui ó, no espaço Ocean Place, que fica aqui na Avenida Atlântica, na Barra Sul, em Balneário Camboriú. O evento este ano vai ter toda a renda revertida para as vítimas das enchentes de Enlageado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Como eu falei, vai acontecer no dia 20, a partir da 1 hora da tarde. Está sendo realizada por várias empresas e conta aí com o apoio do SCC SBT. Mas eu estou aqui com o Douglas, que administra o espaço, que vai nos passar mais informações. Bom dia, Douglas, com esse frio. Quais são as empresas que este ano estão participando da Feijuca? Ah, nós estamos com uma parceria com o Grupo FG, a Havan, a WeArc também e a Churrascaria Churras, que vai fazer uma feijoada deliciosa para a gente, uma feijoada gourmet. Bacana. Gostaria que você falasse para o público de casa um pouquinho dessa instituição que vai receber toda esta renda da Feijuca. A instituição fica enlageada no Vale do Taquari, é uma instituição de ajuda a crianças e adolescentes em risco ou vulnerabilidade, e que teve totalmente a sua sede afetada. Então a ideia é a gente ajudar eles a reconstruir a sede e fazer de uma diversão, um dia de inverno, algo bom para quem está precisando. Uma entidade que atende aí mais de 700 crianças, né? 751 crianças. Nossa, bacana. E no dia, na Feijuca, o que tem de novidade, o que o pessoal pode esperar aqui? Ah, a gente vai ter uma programação bem gostosa para se passar a tarde, né? O evento começa a uma hora da tarde, então a gente começa com voz e violão, vamos ter DJ. O Inimigos da Segunda também está doando o seu cachê para a apresentação, junto com outro grupo de samba, que é o Destaque do Samba. Então a gente vai ter uma tarde aí que vai até as 8, 9 horas da noite de diversão, se divertindo e ajudando as pessoas. Agora, Douglas, os ingressos já estão disponíveis para venda. Você pode acessar aí pelo link, por meio desse QR Code que aparece na sua tela, ou ainda pelo 47992529211. Quais são os valores? Ah, o ingresso está basicamente R$ 70, a partir de R$ 70. Você também pode reservar mesas, a gente tem espaços aqui para poder você ter um serviço melhor. E a gente acredita que tudo isso vai ajudar muito quem está precisando e a gente, ao mesmo tempo, aproveitar um pouquinho do inverno de Balneário. Legal. Lembrando, gente, obrigado pela sua participação, sucesso no evento. Lembrando que é no dia do aniversário de Balneário Camoriu e vai acontecer aqui, no Espaço Ocean Place, no dia 20 de julho, a partir da 1 hora da tarde. Temos todo mundo convidado, inclusive você, Maria e o Fernando. Volto com vocês. Ô Cris, você sabe que enquanto você falava aí, eu falei, gente, que vontade de comer uma feijoada. Fazendo bem, melhor ainda, né? Claro que está feito o convite aí para todo mundo participar da Santíssima Feijuca de BC. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora tem o quadro É de Graça.